Bem, minha gente, nós estamos aqui no rio mais sagrado do mundo, que é o Rio Jordão. O Rio Jordão, na Palavra de Deus, ele é palco de muitos milagres, mas o maior acontecimento aqui neste rio e neste lugar foi o batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morava em Nazaré e veio a pé por quase 150 quilômetros para se batizar aqui, ser batizado aqui no rio Jordão por João Batista. O Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 13, nos diz o seguinte, então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Então Jesus veio aqui, imagine quanto ele andou empolgado, hoje eu vou me batizar. E ele andou toda essa distância a pé e chegou aqui, pegou a fila do batismo e João Batista batizando todo mundo. E com aquela autoridade, cada pessoa que João ia batizar, ele esculachava antes do batismo. O que vocês estão fazendo aqui, raça de víboras, vocês têm que se arrepender, seus pecadores, vocês estão pensando o quê? Não fiquem dizendo que vocês são grande coisa, vocês não são nada. E as pessoas começavam a chorar, eu me arrependo, eu me arrependo. Ah, você está arrependido? Então eu te batizo. Seu pecador. João falava assim, ele era duro, ele era grosseiro, ele era um pregador que não dava moleza não. E todo mundo que João ia batizar, ele exigia frutos dignos de arrependimento, porque para você se batizar nas águas, é preciso arrependimento. Então não é batizar porque todo mundo está batizando. A pessoa tem que ter um arrependimento, eu não quero mais pecar, eu quero entrar no reino de Deus, eu quero ser salvo. A pessoa tem que dizer isso. Então João exigia arrependimento. Produzam frutos dignos de arrependimento, raça de víboras. E as pessoas choravam, eu me arrependo. Ah, então eu te batizo. E a fila andando. E Jesus na fila. E todo mundo João Batista esculachava. Mas quando chegou a vez de Jesus, João estremeceu. Porque João Batista foi o maior profeta já nascido de mulher. E ele teve a revelação exata de que aquele nazareno não era uma pessoa comum. Ele viu no mundo espiritual quem é Jesus. Então João empalideceu. Toda aquela coragem, ousadia, atrevimento, dureza. Tudo desapareceu. Quando ele olhou nos olhos de Jesus e começou a tremer. E João Batista olhando para Jesus disse assim. Eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim. Continuando aqui a leitura, o versículo 14. Mas João opunha-se lhe dizendo. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Por que que João Batista não queria batizar Jesus? Porque o batismo é para pecadores. E Jesus nunca pecou. João viu que ele era puro, santo, imaculado. Mais sublime do que o céu. João poderia dizer para Jesus. Arrependa-se. Mas ele não podia falar isso. Porque Jesus não tinha do que se arrepender. Então João ficou totalmente inerte com o pregador. Porque o objetivo do pregador é levar o pecador ao arrependimento e à salvação. E João está agora diante de uma pessoa que não precisa de salvação. Porque ele é o próprio salvador. Então João ficou desarmado. Como ganhador de almas. Ele falou. Não é necessário. Eu é que preciso ser batizado por ti. Veja. João dizia assim. Virá um. Que ele é tão poderoso, tão grande. Que eu não sou digno de me agachar. Desatar. Os nós das suas sandálias. E carregá-las. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista estava finalmente diante dessa pessoa que ele havia anunciado. João falou. Não, não vou te batizar. É o Senhor. Vamos lá, Jesus. O Senhor me batiza. Eu é que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus não veio aqui no Jordão para batizar ninguém. Ele veio aqui para ser batizado. Como você. Então, Jesus diz assim. Deixa por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista o permitiu. Quando Jesus disse essa frase. Me batize porque nos convém cumprir toda a justiça. Ele mostrou que a justiça de Deus é tão exigente. Que não dispensa ninguém do batismo. Não há nenhuma pessoa nesse planeta. Que possa bater no peito e dizer. Eu sou santo. Eu sou bom. Eu não preciso me batizar. Sou bom filho. Sou bom marido. Sou boa esposa. Sou boa filha. Sou boa mãe. Sou um bom pai. Jesus mostrou que a justiça de Deus. Não dispensa ninguém de cumprir esse ato. É uma exigência de Deus. Quando Jesus falou isso. João Batista compreendeu imediatamente. Que ele tinha que batizar Jesus. Então João o permitiu. Versículo 16. E sendo Jesus batizado. Saiu logo da água. Já expliquei para vocês. Se ele saiu da água. É porque ele estava dentro da água. Não existe batismo no seco. Não é? Esse batismo de canequinha. Batismo com gotinhas de água na testa. Isso não é batismo. Porque a palavra batismo vem do grego e significa imergir. Submergir. E se você não quiser acreditar na teologia. Vai ler o dicionário. Qualquer dicionário. Vai ler o dicionário Aurélio. Qualquer dicionário do mundo. Palavra batismo. Vai dizer de onde vem. E o que significa? Imergir. Submergir. Então a pessoa ser batizada com canequinha. Não é imersão. Não é submersão. A pessoa ser batizada com gotinhas de água na testa. Não é batismo. Porque batismo é imersão. É submersão. E sendo Jesus batizado. Saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia. Este é o meu filho amado. Em quem me compraso. Todo mundo aqui ouviu isso. Todos que estavam aqui. Ouviram e viram. O Espírito Santo descendo sobre ele. E a voz do pai. Dizendo. Este é o meu filho amado. Em quem eu me compraso. Então no batismo de Jesus. Nós temos as três pessoas da Santíssima Trindade. O Espírito Santo que desce sobre ele. A voz do pai que diz. Este é o meu filho amado. E o filho cumprindo a justiça de Deus. Porque ele veio a este mundo para cumprir a justiça de Deus. Por isso que Deus se agradou. Quando você crê e se batiza. Deus também se agrada. Porque você está cumprindo a justiça de Deus. E toda pessoa que se batiza. Ela recebe três milagres poderosos. Segundo o que eu li aqui para você. Primeiro milagre. O céu se abre sobre a sua vida. Hoje o céu está aberto sobre este lugar. Nós estamos no mês de dezembro. Inverno em Israel. Não pensem que eu engordei. Eu estou com uma roupa de mergulhador aqui por baixo. Porque a água é muito gelada. E mandaram eu colocar essa roupa. Então o céu hoje vai se abrir sobre a tua vida. Olha só. Primeiro milagre. Segundo milagre. O Espírito Santo de Deus vem sobre você. E o terceiro milagre. Você se torna filho, filha de Deus. Hoje estes três milagres irão acontecer na tua vida. E mesmo com essa água. Eu não sei qual é a temperatura dela. Mas eu sei que o batismo significa sepultamento. E eu nunca vi uma sepultura com aquecedor. Com resistência elétrica. Eu nunca vi uma sepultura quentinha. Nós vamos sepultar a velha criatura. E a tua sepultura está lá. Está gelada. Pode ser muito gelada até. Nas tuas costas. Você carrega agora a velha criatura. A pessoa que você foi. O pecador, a pecadora que você foi. Está aí nas tuas costas. Só que agora você. No momento em que for submergido nas águas. Essa velha criatura que está nas tuas costas. Vai descer com você as águas. E quando eu te retirar da água. A velha criatura vai ficar no fundo destas águas. E você vai sair deste lugar. Como nova criatura. Para viver uma nova vida com Deus. A partir de então você vai poder dizer em qualquer lugar. Eu sou filho, filha de Deus. Eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Amém? Dá tempo de desistir. Vocês querem desistir? Porque desistir significa abrir mão do céu. Desistir significa abrir mão destes três milagres que a palavra de Deus nos mostra. Primeiro, o céu aberto. Segundo, o Espírito de Deus sobre a tua vida. E terceiro, você ser transformado, transformado em filho de Deus. Quem é que gostaria de abrir mão destes milagres e destes privilégios? Pastor, essa água podia estar gelo puro. Eu não abro mão da minha salvação. Amém? Vamos nessa? E a culpada de eu estar com essa roupa de mergulhador hoje. Que eu não ia fazer batismo nenhum. Eu ia ficar do lado de fora só orientando. Essa moça aqui, a Elza. Que é metodista e foi batizada tempos atrás com gotinhas d'água na testa. E ela assistiu uma pregação minha no YouTube aqui no Rio Jordão. E ela profetizou. Isso anos atrás. Um dia eu vou ser batizada no Rio Jordão e pelo pastor João Ribe Palharim. Olha, isso é profeta. Peça uma oração pra essa moça. Gente, peça uma oração pra ela. Você que precisa de um milagre. Procura a Elza e fala, ore por mim, Elza. Porque essa mulher profetizou lá atrás, anos atrás. E está se cumprindo hoje porque ela creu. Amém? Então, Elza, tô aqui. Vou te batizar. Vou batizar cada um de vocês. Fala o seu nome completo. Elza Afonso de Oliveira e Souza. Elza, segundo a tua confissão de fé. E como ministros do Evangelho. Nós te batizamos agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala o seu nome completo. Joselito de Aquino da Silva. Joselito, segundo a tua confissão de fé. E como ministros do Evangelho. Nós te batizamos agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala o seu nome completo. Sandra Mendes, Rios Meola. Sandra, segundo a tua confissão de fé. E como ministros do Evangelho. Nós te batizamos agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala o seu nome completo. João Ferreira. João, segundo a tua confissão de fé. E como ministros do Evangelho. Nós te batizamos agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala o seu nome completo. Jaime Ribeiro da Silva Neto. Jaime, segundo a tua confissão de fé. E como ministros do Evangelho. Nós te batizamos agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala o seu nome completo. Paulo Alves Menino. Paulo, segundo a sua confissão de fé. E como ministros do Evangelho. E como ministros do Evangelho. e como ministros do Evangelho. Nós te batizamos agora. agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fala o seu nome completo. Débora Silvestre do Santo. Estefano, segundo a tua confissão de fé. E como ministros do Evangelho. nós te batizamos agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala o seu nome completo. Débora Silvestre do Santos. Débora, segundo a tua confissão de fé. E como ministros do Evangelho. Nós te batizamos agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O caso desse moço. Todos têm uma história muito interessante aqui. A gente conhece. Mas rapidamente me conta aqui. O que foi que aconteceu? Minha história é longa, né, pastor? Há um ano e meio, quando eu fiquei viúvo. E na minha vida veio só coisas, atentações. Suicídio. Às vezes eu estava andando de carro e vinha uma coisa na minha cabeça. Atupela aquele rapaz, atupela aquela pessoa. Então, direto, as coisas ruins estão vindo na minha cabeça. Quer dizer, você ficou perturbado por causa do falecimento da sua mulher. Isso, e diante disso eu resolvi fazer um voto com Jesus, renovar, nascer de novo. Porque só assim que eu entrarei no reino do céu. Você me contou, em particular, que quando você foi se casar com a sua mulher, ela já era cristã. Sim. E ela exigiu que você se batizasse nas águas naquela ocasião. E você se batizou só para poder casar com ela? Sim, batizei só nesse momento, porque até então eu não conhecia a palavra. Quer dizer, você não criou em nada naquela ocasião, né? Não criei em nada. Só batizei para realizar mesmo o casamento na igreja. Então, depois ela faleceu, você ficou muito perturbado com a viúvez. E como é que você acabou se convertendo? Pastor, há uns seis a sete meses atrás, eu estava mudando a... Dirigi no carro, com tanta coisa vindo na minha cabeça, eu mudei a rádio. E por coincidência, o senhor estava falando a palavra. E diante disso, há uns sete meses atrás, diante para cá, todo dia eu escuto a pregação do senhor. E isso está me trazendo uma paz. Uma paz para me renovar meus votos e... E a partir daí, de ouvir a pregação pela rádio, você tomou a decisão de se batizar? Sim, de batizar. De batizar. E hoje está conosco aqui no Rio Jordão, né? Amém. Está aqui no lugar mais sagrado do mundo. Amém. Porque até então eu batizei por batizar. Não criei na palavra. Vocês entenderam? Ele batizou anos atrás para se casar com uma moça que ele amava. Porque ela era evangélica e ela falou, se acaso você se batizar. E ele batizou por exigência da mulher, não por exigência de Deus. E um dia, ouvindo a rádio, foi dentro do carro? Dentro do carro. Ele ouvindo a rádio, dentro do carro, ele pegou a pregação da palavra e aí Deus falou com ele. E ele não parou mais de ouvir e finalmente se converteu. E agora, graças a Deus, está conosco aqui em Israel, no Rio Jordão, para cumprir a justiça de Deus. Você já sentiu mudança na tua vida? Já, desde quando eu pisei aqui, eu já senti. Amém. Então vamos estender a mão aqui na direção dele. Junta as duas mãos assim. Fala o seu nome completo. Dimas Gustavo Moraes Santos. Dimas, segundo a tua confissão de fé e como ministros do Evangelho, nós te batizamos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, vamos orar. Vocês viram que eu não deixei nenhum pastor batizar ninguém, né? Só para dar água na boca deles. Para próximos que vierem aqui, eles falaram, deixa eu batizar alguém no Rio Jordão, deixa eu batizar alguém. Porque é uma experiência maravilhosa também. Eu hoje sou aqui como João Batista. Vocês são como João, André, né? Os discípulos que seguiam João Batista, mas que depois vão começar a seguir Jesus. Vocês são assim, fazendo o que Jesus fazia. Então vamos agradecer a Deus por esse batismo. E Namã, ele veio neste rio, o general Ciro Namã, leproso, incurável. E ele mergulhou aqui sete vezes. E na sétima vez, quando ele saiu da água, ele saiu completamente curado. Eu digo para você que tem qualquer enfermidade, que se você mergulhar sete vezes neste rio, você vai voltar para o Brasil completamente sã, completamente sã da sua enfermidade. Amém? Pai querido e Deus amado, muito obrigado por tudo. Este é um rio de milagres. Te agradecemos por cada vida que se batizou aqui hoje. E quero pedir ao Senhor que se tiver alguém doente na nossa caravana, se mergulhar sete vezes neste rio, vai sair daqui completamente curado, curada, para a honra e glória do teu nome. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto